O nosso colega e amigo Eduardo, em vez da juventude, vai cantar no Cidade, no Cidade, que António de Palmeiras canta. A sua mãe é justa. E pronto. Eu vou cantar com a condição de que toda a gente cante. Eu vou cantar com a condição de que toda a gente cante. Eu vou cantar com a condição de que toda a gente cante. Ah, pois, devíamos ter... É que ele foi apanhado quase de 300 a 1.500 anos. Ele está com o mesmo. Doutora, tem para mais um minuto, por favor. Obrigada. Talvez, ó, senadora, talvez duas para duas. Pois, nem você, nem você. Não sei. Sabe? Sabe? Não sei daqui até lá. Monsignade, Monsignade, porque fugiste de mim? Hoje a ti muda de saudade, é triste que temos ansiedade, sentimos que é o príncipe do fim. Monsignade, Monsignade, porque fugiste de mim? Hoje a ti muda de saudade, é triste que temos ansiedade, sentimos que é o príncipe do fim. Monsignade, Monsignade, porque de mim fugiste? Deixaste a casa de saudade, e a saudade é tão triste, um dia tão, tão distante, fugiste de sua cidade, tanta volta até o mundo, e eu nunca mais te encontrei. Monsignade, Monsignade, porque fugiste de mim? Hoje a ti muda de saudade, é triste que temos ansiedade, sentimos que é o príncipe do fim. Monsignade, Monsignade, porque fugiste de mim? Hoje a ti muda de saudade, é triste que temos ansiedade, sentimos que é o príncipe do fim. Um dia bateu-me à porta, fui a ver que ela entrou, viveu comigo o que importa, se depois me abandonou. Corri, andei com o louco, não sou tanta traição, viveu comigo tão pouco, Monsignade, 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 porque fugiste de mim? Hoje vivo de saudade, é triste que temos ansiedade, sentimos que é o príncipe do fim. Monsignade, Monsignade, porque fugiste de mim? Hoje vivo de saudade, é triste que temos ansiedade, sentimos que é o príncipe do fim. Monsignade, Monsignade, porque fugiste de mim? Hoje vivo de saudade, é triste que temos ansiedade, sentimos que é o príncipe do fim. Muito obrigada.